Aleluia, aleluia, anunciamos Jesus, vai para o ar. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E hoje queremos louvar o Senhor, a Santíssima Trindade, por um presente especial que nós recebemos através de Jesus Cristo, da sua fidelidade ao Pai, o Espírito Santo. Mas antes de começar a falar do Espírito Santo, do que Ele realiza, vamos ouvir a palavra de Deus encenada para se acompanhar os passos daquilo que Jesus falou e daquela verdadeira revolução que a partir deste dom começou a ocorrer na igreja. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam por medo dos judeus, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja com vocês. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E, novamente, Jesus disse, A paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, eu envio vocês. Depois de ter dito isso, sobrou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. O pecado daqueles que vocês perdoarem, serão perdoados. E o pecado daqueles a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Nós percebemos que é na igreja que o Espírito Santo se revela, se manifesta, manifesta o que ele é capaz de fazer. Bem que Jesus prometeu, recebereis uma força, a do Espírito Santo. E, a partir daí, ao longo da história da igreja, as suas manifestações são muitas, são bonitas, são importantes. E eu quero, hoje, falar de uma dessas manifestações, a renovação carismática católica. E quero falar disso porque o mundo todo está celebrando 50 anos da RCC, renovação carismática católica, que fez e continua fazendo um bem imenso ao mundo. Só o Espírito Santo mesmo, para testemunhar o que ocorreu nesses últimos 50 anos, desde aquela primeira experiência que um grupo de norte-americanos fez lá nos Estados Unidos. Basta dizer o seguinte, a associação do Senhor Jesus é um dos frutos desta renovação carismática católica. Ela nasceu a partir de pessoas, Padre Eduardo, um grupo de amigos, que queriam evangelizar na força do Espírito Santo. E, para irmos assim direto à importância da renovação, vamos escutar o que o Papa Francisco tem a nos dizer. Ele não vai falar de uma teoria, vai falar da experiência dele em relação à RCC. Vamos ver que riqueza são as suas palavras e que ânimo para quem participa dessa renovação, que, repito, continua fazendo um grande bem à Igreja. Porque ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, sem o Espírito Santo. Como vocês devem saber, porque as notícias correm, nos primeiros anos da renovação carismática em Buenos Aires, eu não amava muito esses carismáticos. E eu dizia a eles, parecem uma escola de samba. Eu não partilhava da maneira deles rezarem e tantas coisas novas que estavam acontecendo na Igreja. Depois disso, eu comecei a conhecê-los e eu finalmente entendi o bem que a renovação carismática faz a Igreja. E essa história, que vai... que vai desde a escola de samba para a frente, termina de uma forma especial. Alguns meses antes de participar do conclave, eu fui nomeado pela Conferência Psicopal como diretor espiritual da renovação carismática na Argentina. A renovação carismática é uma grande força no serviço do anúncio do Evangelho na alegria do Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo que os fez descobrir o amor de Deus por todos os seus filhos e o amor pela palavra. Nos primeiros tempos, se dizia que vocês carismáticos estavam sempre com uma Bíblia ou o Novo Testamento, vocês ainda fazem isso? Eu não tenho tanta certeza, hein? Se não voltem a isto, voltem a este primeiro amor, sempre levar no bolso, na bolsa, a palavra de Deus e ler um trecho, um versículo, sempre com a palavra de Deus. Vocês, o povo de Deus, o povo da renovação carismática, tenham cuidado para não perder a liberdade que o Espírito Santo vos deu. Anunciamos Jesus vai para o mar o povo de Deus. Amém. 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 Amém.